Quantas pessoas foram assassinadas no Brasil em 2023, você tem ideia? Foram quase 40.500 vítimas fatais. E esta estatística é resultado de um trabalho conjunto entre o governo federal, estados e municípios, além de investimentos no setor. Homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, feminicídio, morte por intervenção policial, os crimes violentos, letais e intencionais caíram no ano passado ao menor número da série histórica. Em 2023, foram 40.464 mortes violentas, 4% a menos que em 2022. O viés de queda vem sendo registrado desde 2021. O pior ano foi em 2017, quando 59.523 pessoas perderam a vida em algum tipo de crime. Além da queda de crimes violentos, letais e intencionais, 2023 também registrou aumento de 25,5% na apreensão de armas ilegais. Foram mais de 10 mil apreendidas. Os números divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública são baseados em dados enviados pelos estados e revelam que os crimes letais e intencionais vem decaindo em 22 estados e no Distrito Federal. Em Brasília, esse Centro Integrado de Operações tem papel fundamental no combate ao crime. No UDF todo, nós temos 1.150 câmeras instaladas em 29 regiões administrativas. O monitoramento é 24 horas. Aqui o Centro Integrado trabalha 24 horas. E além do acompanhamento aqui no próprio Centro Integrado, os batalhões da Polícia Militar, as delegacias da Polícia Civil, também têm acesso a esse mesmo sistema de monitoramento. E cada um cuida daquela sua região administrativa, da sua área circuncional, de forma que todos estão de olho ao mesmo tempo. E isso facilita o trabalho e a utilização do nosso video monitoramento. O Distrito Federal registrou em 2023 279 casos, o menor dos últimos 24 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, hoje são nove homicídios por grupo de 100 mil habitantes, índice mais baixo desde 1977. Nos últimos 12 anos, a gente tem conseguido ver esses números sendo baixados. Então, isso é fruto de um trabalho muito forte das forças vinculadas à segurança pública, trabalho da Polícia Militar, trabalho da Polícia Civil, presença do Corpo de Bombeiros e o socorro rapidamente prestado pelo Corpo de Bombeiros. O Detran também, significando a presença do Estado nas ruas. Esse esforço, essa soma de esforço faz com que a gente consiga realmente ter uma atuação forte do Estado. E isso reflete também nos números da segurança pública. Os investimentos do Governo Federal em Segurança Pública em 2023 foi de mais de R$ 18,7 bilhões, além de R$ 389 milhões repassado aos estados e municípios para aquisição de armas, equipamentos e viaturas, por meio do Pronace 2.